Oi meu povo, tudo bom com vocês? Bom, espero que sim. Vou iniciar mais um vídeo e espero que vocês gostem. Então vamos embora para o vídeo? Então gente, eu vou ver o que eu faço. O que eu vou fazendo, eu vou mostrando para vocês. Hoje eu vou lavar roupa. Tenho mais roupa ali para me lavar porque hoje é segunda-feira. Hoje é segunda-feira. Só que eu não sei quando que eu vou postar esse vídeo, né gente? Mas hoje é segunda-feira. Aí eu tenho que lavar roupa do serviço do meu marido e aproveito para lavar as outras roupas, né? Aí agora são sete e pouca da manhã. Vou subir aqui em cima. Como vocês veem o tempo, olha, o tempo está meio nubrado, ó. O tempinho está fechado, gente. Está bem fechadinho. Então, parece que vai chover. Mas eu acho que parece que vai porque para cá e para trás também está bem fechado, né? Mas já ali na frente, lá, ó, não dá para vocês verem não. Mas lá na frente o tempo está... o céu está azul para lá. Mas para cá sim está todo... está todo nubrado. Então, eu vou colocar mais roupa para bater, vou colocar mais roupa para bater, fazer um cafezinho, tomar um cafezinho, né? Eu vou... e vou começar meu dia, né gente? E vocês acompanham aí, né? Então, gente, ó. A roupa do serviço do meu marido está aqui. Eu vou botar o tanquinho para encher. Eu tenho que desenrolar essa borracha aqui, ó. Vou botar o tanquinho para encher, para poder lavar. Então, gente, eu botei lá o tanquinho para poder encher e vou mostrar para vocês aqui. Vou mostrar para vocês essa cesta básica aqui, ó. Olha o tamanho dessa cesta básica. Essa cesta básica veio da escola do meu filho, né? A escola que deu. Olha, muito grande. 10 kg de arroz. Veio bastante coisa. Uma cesta básica que dá para mês, né? Aí tem aqui uma loucinha lavada. Tem um copo aqui que meu marido tomou café de manhã. E agora eu vou fazer um cafezinho. Vou fazer um cafezinho. Ah, e veio também essa lata de leite em pó. E essas pencas de banana. Agora eu vou botar uma água no fogo para poder fazer um cafezinho. Gente, eu vim aqui na sala agora. Vim aqui na sala agora. Eu falei com vocês que o tempo parecia que ia chover, né? E começou a chover? Deixa eu virar a câmera para mostrar para vocês. Começou a choviscar, gente. Mas não dá para vocês verem direito, não. Mas está choviscando. Hoje deve chover bastante. E olha que eu falei com vocês que parecia que ia chover, né? Mas vai chover mesmo. Está choviscando já? Aqui já encheu, né? Vou desligar aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Prontinho. Café pronto. Fiz o cafezinho. Agora eu vou botar a roupa ali pra bater, pra vir aqui tomar meu café. Fiz o cafezinho. Fiz o cafezinho. Fiz o cafezinho. Legenda por Sônia Ruberti 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Daqui a pouco eu tiro. Aí tá tudo varredinho. Tudo bem limpinho aqui. Tudo varredo. Aqui também tá tudo varredinho. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui, gente. Espero que vocês gostem do fundo do meu coração. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.